Olá, galera amada, linda do meu coração! Olha eu aqui de novo no Confeitaria Online. Hoje eu vou ensinar pra você a fazer uma modelagem de um hambúrguer. Gente, muito real. Hambúrguer, batata frita, toalha de piquenique. Xadrez, vermelha e branca. Vai ser muito bacana. E olha, dá aquele joinha no final do vídeo, favorita e se inscreva aqui no nosso canal. Gente, lembrando que se você tiver afim de adquirir o meu DVD Beabá dos Bolos, já está à venda novamente. Nós já resolvemos aí, mandamos uma remessa de mais de 50. E aí nós temos mais 50 DVDs pra mandar pra você. Nessa próxima segunda-feira, agora, nós vamos enviar o DVD pra você. E aí você tem que fazer o seguinte, um depósito no valor de 20 reais, enviar um e-mail com o comprovante do seu depósito e todo o seu endereço completo. Com o CEP, tudo direitinho, o número da sua casa, pra qualquer estado aqui do Brasil e até pra fora do Brasil também, tá certo? Bom, gente, o número da conta sempre aparece aqui, ó. Aí você deposita nessa conta corrente aqui, faça o seu depósito e manda um e-mail com o comprovante de depósito e o seu endereço. E aí, ó, DVD Beabá dos Bolos. O que vem aqui dentro? Então, preste atenção. Aqui nesse DVD, aqui vai ensinar a fazer... Eu vou ensinar você a fazer bolo, massa, calda, recheio, a trabalhar com banquinhos em bolo sobreposto, pasta americana, glacê, barco... Gente, é um monte de coisa, não dá pra falar tudo aqui, não. Compre o DVD, assiste e você vai estar ajudando sempre aqui no nosso canal adquirindo o nosso DVD Beabá dos Bolos. Já vai autografado aí pra você, tá bom? Bom, assiste o vídeo aí e eu volto já já. Um beijo grande! Hoje eu vim mostrar pra você aqui no Confeitaria Online uma modelagem de um hambúrguer. Eu usei aqui na pasta de goma, tá? Eu tô usando pasta de goma. Eu vou deixar o link do nosso vídeo da pasta de goma aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E eu tingi essa pasta num tom marfim bem mais escuro pra poder parecer com o nosso pão, ok? E aí, ó, eu tô fazendo aqui o quê? Uma bolinha, vou ovalar essa bolinha, ó, pressionando aqui pra poder já ficar em formato do pão. Agora, eu vou vir com uma faca e vou dar um cortezinho, ok? Vou dar um corte pra poder abrir o pão, na verdade. Muito bem! Aqui na parte lateral eu dei umas arranhaduras pra dar um efeito aqui no pão, na parte de baixo, tá? Com o auxílio de um garfo. E também é opcional, se você quiser tá fazendo, mas eu acho que fica muito interessante dar esse desenho aqui, ó, do pão meio que enrugado na parte de baixo e vai dar efeito. No final você vai ver. Bom, agora na parte de cima do pão, eu tenho que fazer uma pintura especial. Eu tô aqui com um pouquinho de corante gel marrom. Eu tô aqui com uma esponja, esponja, espuma, né? Essa espuma eu só uso pra fazer pintura em bolo, ok? E eu vou sujar aqui, ó, um pouquinho no corante marrom em gel. Poderia ser líquido também, ó. Só colocar uma pigmentação aqui em cima. Agora, com a outra parte que não tem, é... nenhum tipo de tinta, eu vou esfregando aqui, ó. Pra poder dar esse efeito. Ok, agora, com o auxílio de um gel de brilho de papel de arroz, eu vou tá colocando aqui em cima um pouquinho de gel de brilho para colar o meu gergelim. Agora, eu já fiz aqui, ó, gente, minúsculos gergelim com pasta de goma ou pasta americana e um marfim bem clarinho. Aonde eu vou colocar aqui em cima, ó, porque eu já passei o gel de brilho e aí o gergelim já vai colar automaticamente. Olha que bacana, ó. E aí fica bem real, olha que bacana. E olha só como ficou o meu pão. Bem real, né, gente? Gergelim e o pão já tá assim moreninho, bem bacana. Agora vamos dar prosseguimento à nossa modelagem do hambúrguer que já tá me dando fome. Gente, vamos nessa. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Com hambúrguer, modelagem do hambúrguer, batata frita, toalha de piquenique. Tudo isso no Confeitaria Online, bem especial aí. E aí galera, gostou do nosso vídeo de hoje? Ah, olha aqui ó, já deu até água na boca. Então muito obrigado, eu vou comer esse hambúrguer, deve estar uma delícia, adoro batata frita. E fica por aqui mais um Confeitaria Online. Dá aquele joinha pra mim. Um beijo grande, Deus abençoe a tua vida. Tchau, tchau.